Ô Leandro, você traz aí, o Yuri tava falando agora, a rejeição de Bolsonaro, né, muito mais alta entre as mulheres. E é por isso que o presidente tá dando essa maneirada no tom, digamos assim, né, como a gente trouxe esse bastidor aqui pra vocês. O Leandro mostra que esse trabalho é um trabalho estruturado, agora com apuração. Ele foi falar com dirigentes do PL. Eu trouxe pra vocês a leitura do PT. Bolsonaro tá tentando reduzir a rejeição, tirando a imagem que aparece nas pesquisas qualitativas de que o presidente é desumano, não é empático, não se afeta com o sentimento alheio. Isso é o que Bolsonaro tenta desmistificar quando ele fala, olha, realmente, Aluprey, eu não usaria, eu tô aprendendo meu cargo, a minha cadeira é de aprendizado constante. Agora o Leandro traz a apuração disso. O presidente vai focar no eleitorado feminino e também no sentimento antipetista pra tentar ganhar mais um fôlego, já que apareceu estagnado na pesquisa IPEC. Com você. Dani, boa tarde pra você, Yuri, Renata, todo mundo que tá com a gente aqui no 360. São dois focos, né? Esse foco do eleitorado feminino é um processo que o PL tenta convencer integrantes do PL, do partido do presidente, sempre defendem que o presidente modere um pouco falas que são interpretadas por eles, pelos integrantes do PL, como ofensivas ao eleitorado feminino. Essa ida dele ao podcast, essa fala, né, mostrando algum tipo de arrependimento, a avaliação é de que foi boa, mas ela veio um pouco depois do necessário, porque o presidente Jair Bolsonaro teve oportunidade de fazer esse meia-culpa, por exemplo, lá na entrevista que concedeu ao Jornal Nacional, falando só da campanha, né, nem falando de todo o período de pandemia, mas na campanha ele teve uma oportunidade pra falar isso e não falou, fez agora, é um gesto pra tentar conversar com elas, né, conversar com o eleitorado feminino, que a pesquisa IPEC mostrou uma situação também de estabilidade nesse sentido, estabilidade mostrando que o presidente tem a preferência dos homens e conta com a maior rejeição das mulheres. Esse é um ponto que a campanha tentou trabalhar ao longo desse tempo todo e ainda há uma expectativa de que o Auxílio Brasil possa fazer lá na frente algum tipo de diferença, essa diferença que ainda não veio, porque o Auxílio Brasil tem também uma proximidade com esse eleitorado feminino, isso tudo avaliação dos integrantes do PL, de que o foco precisa ser para as mulheres e, sobretudo, aquelas mulheres que recebem até dois salários mínimos. E aí entra a parte do antipetismo, né, porque a pesquisa IPEC, e aí um pouco do que Renata trouxe, né. Há uma avaliação, e aí isso apareceu em todas as conversas que eu tive, conversei com vários integrantes do PL, não só os dirigentes, mas também deputados que estão ali na base do partido do presidente da República, mas há um discurso muito ensaiado de que as pesquisas não estão refletindo a realidade. Isso está aparecendo de uma maneira cada vez mais constante nos discursos dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, tem um dado que eles usam, por mais que desconfiem, um dado de que não há certeza no eleitor do Ciro nem no eleitor da Simone Tebet, para ficar no caso do Ciro Gomes, né. 52% dos eleitores do Ciro dizem que estão com ele e não abrem. Só que aí você tem um contingente imenso, quase a metade dos eleitores do Ciro Gomes hoje dizendo que não tem certeza desse voto. Esse é um dado que a campanha do ex-presidente Lula olha, mas a campanha do presidente Jair Bolsonaro também olha. O PL, o partido do presidente, enxerga que dentro desse contingente de eleitores do Ciro pode pinçar ali um eleitor que é por conta desse sentimento antipetista e aí seja por outras razões que não as razões que o presidente coloca, mas o mesmo sentimento antipetista, esse eleitor seja convencido a votar no presidente Jair Bolsonaro como única alternativa para evitar um retorno do PT ao poder.